Você coloca um monte de coisa fervorosa nesse caldeirão. Você tem pessoas de opiniões contrárias no mesmo lugar. É uma festa com pessoas de tribos diferentes no mesmo lugar e acaba acontecendo os problemas que a gente acaba vendo. E daí o ponto é, será que as redes sociais saíram do controle? Então, em termos de propósito, o propósito se transformou, se ampliou. Ponto. Foi colocado o microfone. Isso é uma coisa negativa? Absolutamente não. Eu não acho que seja uma coisa negativa. Para a humanidade, eu acho super útil a gente poder dar voz para uma pessoa que antes só teria Globo. Ou a grande mídia para poder se expressar. E agora você permite que um único celular passa com que, sei lá, o Whindersson Nunes ou o Luva de Pedreiro, sem nenhum juízo de valor, aqui é o que eles fazem, o que estão fazendo, mas permite com que esse tipo de... De conteúdo, vamos dizer assim, não é nem a pessoa, não é sobre a pessoa. Não é sobre a pessoa. É sobre o conteúdo da pessoa. E outros tantos influenciadores positivos e tal que falam sobre política, sobre assuntos importantes e que permitem que essas pessoas cresçam e influenciem pessoas de forma positiva e tornem a nossa sociedade melhor.